Qual é o papel de um líder em tecnologia? Se você sabe, não precisa ver o vídeo, pode parar por aqui. Mas se ficou em dúvida, assiste até o final, que eu trouxe bastante informação relevante para você. Vou falar de cinco papéis que, em minha experiência como líder em tecnologia, foram diferenciais para o meu sucesso. Fica aí e segue. 1. Ser co-criador da estratégia de negócios. Seu negócio, independente do que for, não utilizar a tecnologia no dia a dia, sinto de dizer, mas seus dias estão contados. Brincadeira, ainda dá tempo de fazer a transformação digital do seu negócio. A tecnologia veio para ficar e as empresas que não entenderem isso vão estar numa situação ou já estão numa situação bem complicada. Vou dar alguns exemplos. O RH da sua empresa pode usar inteligência artificial para ajudar no processo de seleção de funcionários e encontrar se a pessoa tem um fit cultural correto ou não para o seu negócio. Podemos usar uma startup como a Guppy, que me lembra Guppy, que é uma espécie de peixe de água doce, que tem o nome científico Poecilla reticulata. Sim, eu sou um nerd e eu criava peixes quando era criança e vivia o dia inteiro assistindo Discovery Channel. Mas isso é só uma curiosidade no meio de toda essa conversa. A Guppy ajuda no processo de seleção de funcionários usando inteligência artificial para agilizar esse processo e ser muito mais assertivo na escolha de candidatos. O setor jurídico da sua empresa pode utilizar soluções como DocuSign para agilizar a gestão e assinatura de documentos. Pensa nesse mundo do corona hoje em dia. Quão fácil é eu enviar um contrato de um lado para o outro fisicamente falando para que alguém assine ali. Então tudo fica digitalizado e tem valor jurídico. Um outro ponto, o setor financeiro. O setor financeiro pode usar algum software para detectar alguma anomalia de, enfim, financeira do negócio. Ou ele pode usar alguma tecnologia como RPA, que pode ser traduzido como automação de processos através de robôs que podem automatizar processos repetitivos ou burocráticos. E liberar tempo do seu time para que ele foque em coisas que realmente agregam mais valor para o negócio. Mas esse tipo de visão para as diversas áreas da empresa é uma das missões fundamentais, ainda mais se a sua empresa está passando por um processo de transformação digital. 2. Sendo um parceiro estratégico do CEO O CEO, na minha visão, deveria se chamar CVO, de Chief Vision Officer, o cara que está olhando o que está acontecendo ao redor da empresa para ajudá-la a se alavancar e a crescer. Ele é o melhor parceiro que você pode ter no seu negócio. Ninguém mais do que ele para fazer, ter o interesse genuíno que o negócio dê certo e cabe a você ajudá-lo nessa missão. Afinal de contas, você está lá para ajudá-lo nisso. Evangeliza o seu CEO, faça demos, mostre a benchmark, comparativo de mercado, demonstre como a tecnologia pode despertar um dos três triggers. Três triggers, cada um, pratos de trigo, é um trocadilho. Três triggers do CEO. Se ficou curioso, comenta aí o que é isso, que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esses três triggers. Basicamente, o CEO tem três missões na empresa, gerar valor, reduzir custo e está em compliance, em conformidade com leis, políticas e governanças. Então, se você ajudá-lo nesses pilares, você vai conseguir usar tecnologia para alavancar o negócio. Três, alinhar tecnologia com prioridades do negócio. Vamos imaginar que o seu negócio é um sistema de vendas online, alguma coisa assim, e o seu objetivo é gerar leads e mais leads para o seu negócio dar certo. A prática padrão seja, sei lá, eu vou tentar comprar, hoje em dia isso é ilegal, não faça isso. Comprar uma lista de leads e tentar impactar o cara com o e-mail, ou sair ferrando, bombardeando os seus usuários com, compre agora, compre agora, compre agora, me dê o seu e-mail. Bom, talvez funcione, mas será que você não pode alinhar tecnologia com essa ideia, com esse objetivo de negócio? Você pode usar uma tecnologia para ser mais assertivo. Por exemplo, será que a gente usa uma ferramenta de hitmap que grava onde os usuários estão mexendo maus no seu site? Não pode ajudar a empresa a entender, talvez, qual produto atrai mais um tipo ou um segmento específico de clientes? Será que a gente não pode usar uma análise de funil para entender, por uma faixa etária, por um gênero, qual é o produto que tem mais interesse para um determinado usuário? Será que em vez de mostrar a mesma propaganda para todo mundo, eu não posso entender qual o segmento do meu cliente e para cada segmento eu montar uma campanha específica e mais assertiva para ele? Então, ajude o seu negócio a potencializar seus objetivos com automação e tecnologia. 4. Educar e evangelizar a empresa e o borde da empresa sobre oportunidades trazidas por tecnologia. Na minha visão, esse é o desafio mais difícil. Muita gente está acostumada a fazer as coisas do jeito que sempre fizeram, simplesmente pois é assim que sempre foi. Em uma jornada de transformação digital, é fundamental que a sua empresa quebre cilos e use dados como fator de decisão. Mas se as áreas não entenderem isso, tudo vai continuar exatamente como era antes. A sua maior missão é trazer tecnologia para o vocabulário da empresa. É democratizar o acesso a dados, evangelizar os times e garantir que eles tenham segurança psicológica para errar, perguntar, experimentar e depois ligarem um pouco mais de intimidade com a tecnologia e com os dados. Quem sabe terem confiança até para tomar decisões mais autônomas e também para sugerir ideias. Então, hoje em dia, o meu time de outras áreas, na verdade, outras áreas, chegam com várias ideias e iniciativas de, putz, eu queria usar esse dado para fazer esse tipo de análise. E o resultado tem sido fantástico. Nesse momento, eu lembrei de uma situação onde uma startup que eu atendia, ela tinha um grande desafio. Ele tinha um produto incrível, não vou dizer que qualquer produto, e o grande desafio é que eles ainda não tinham uma massa crítica de usuários suficiente para as contas fecharem. E a tecnologia incrível, ela era muito pesada em computação, de certa forma, para assim dizer, e o custo de infraestrutura de nuvem era muito caro e estava quebrando o negócio. Então, para eles, eu apresentei uma arquitetura equivalente ao que eles tinham usando uma tecnologia que a gente chama de serverless, aquela sombra totalmente encaixável na realidade daquele negócio. Em poucas semanas, a gente transformou aquele negócio que custava dezenas de milhares de dólares por mês para se manter, isso caiu usando a nova tecnologia. Pega alguma coisa na faixa de milhares de dólares, o que fez o negócio ser rentável e dar respiro para que o time conseguisse evoluir como produto e conseguir mais clientes e fazer a conta fechada. Então, essa foi uma forma como a tecnologia trouxe valor para o negócio e permitiu que ele se sustentasse, se tivesse sustentabilidade. Se você quer que eu grave algum material sobre serverless, que é um assunto bem específico, comenta aí embaixo e eu gravo o material para vocês. 5, garantir que as operações de tecnologia executem bem e de forma suave, fluida. Essa é a básica. Se o time gasta toda a energia somente apagando incêndio, loucamente, a não ser que você seja uma bombeira tech. Eu nem sei se essa pedra foi muito ruim, nem sei se existe um negócio como esse, mas não é o caso geral. Bom, voltando, se o seu time gasta todo o tempo apagando incêndio, quando ele vai parar para fazer alguma coisa que realmente agregue valor para o negócio? Eu acredito que, se você está apagando muito incêndio, o seu grande foco tem que ser automatizar a detecção de problemas e a correção de problemas, botar validadores de saúde como health check nos sistemas e ser mais proativo na correção dos problemas. Reserve um pedacinho do seu time somente para ajudar o que for possível e torne a resolução de débitos técnicos como uma rotina do seu time. Você pode rotacionar quem faz isso, porque às vezes pode ficar um trabalho meio chato. E se um dado legado não tem jeito, a solução muitas vezes é automatizar o reboot do sistema. Eu lembro de uma situação que eu vivi, que a única solução encontrada para manter um sistema legado funcionando foi justamente montar uma camada, como se fosse uma casca de cebola em volta do sistema, que reiniciava o sistema sempre que a memória atingia um certo patamar. Por que isso? Um, porque o código fonte era mega legado, a gente tinha sumido, a gente só tinha a build, a gente só tinha um arquivo compilado ali e a gente sabia que tinha um valimento de memória que é quando chegava em um determinado patamar o sistema pode funcionar. Então a gente montou um algoritmo que quando a memória chegava em um determinado patamar e era uma hora de não comercial com uso muito baixo, a gente automaticamente fazia o reboot do sistema para garantir que ele estava de volta no ar e isso deu fôlego para o meu time para que ele conseguisse fazer um sistema novo e a gente pôde dar o shutdown desse sistema. Então foque em automatizar ao máximo e em tirar a dependência humana na detecção e correção de problemas. Aí o seu time vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer o trabalho divertido de inventar coisas novas, ouvir as áreas de negócio e construir soluções incríveis para os seus clientes. E aí? Faltou algo? Faltou um sexto elemento ali? Não sei, né? O quinto elemento é o filme, mas o sexto, não sei. Se sentiu falta de alguma coisa, comenta aí. Se não concordou com algo, também comenta aí. Quer que eu fale de algum outro assunto ou algum assunto que eu precise aprofundar nesses cinco pontos? Comenta aí. Me segue para mais conteúdo sobre tecnologia, liderança em tecnologia e carreira. Fui. Tchau.